Quando me cruzo contigo A ponto e eu partimos para o céu Nem é o domingo sequer nosso amor poderá Ser amor nós dois Cada um de nós nos esquece o que procura Cada um de nós tem que ter uma aventura Se a felicidade recebeu para a nossa mesa A roda do mundo era tudo uma certeza A roda do mundo era tudo uma certeza Mas dizem que eu te não vejo Para mim vai tudo acabar Juntos seremos felizes tal como eu partimos para o céu Nem é o domingo sequer nosso amor poderá Ser amor nós dois Cada um de nós nos esquece o que procura Cada um de nós tem que ter uma aventura Se a felicidade recebeu para a nossa mesa A roda do mundo era tudo uma certeza Cada um de nós nos esquece o que procura Cada um de nós tem que ter uma aventura Se a felicidade recebeu para a nossa mesa A roda do mundo era tudo uma certeza 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 A roda do mundo era tudo uma certeza